Música Nesta semana o Temporalidades traz um pouco da história de Altamiro de Araújo Lopes Eu nasci em 1932, precisamente 14 de novembro de 1932 Ele vai lembrar com a gente momentos importantes vividos em Varginha como por exemplo os 23 anos dedicados como gerente na papelaria imperial Era na rua Venças Laubrais, ali no calçadão, hoje é o ponto frio ali Era ali, dali nós fundamos uma loja de presentes, chamava-se Imperial Presentes Foi uma das melhores lojas no sul de Minas na época O Temporalidades com o Sr. Lopes vai ao ar na quinta-feira, dia 3 de novembro às 6h15 da noite na TV Princesa, não perca! O Temporalidades com o Sr. Lopes vai ao ar na quinta-feira, dia 3 de novembro de 1932